J'aimerai trocar ele-même, mademoiselle Valérie Oui, j'aimerai trocar ele-même, mais elle ne veut pas, non Cheguesses, doido! Deu o cacto! Cê viu lá, moleque? Ele logo falou, cheguesses! Tamo aqui, sabe com o que, meu parceiro? Dead Rising! Eu acho que eu falei certo! Dane-se essa prela e a gente vai matar muito! Que jogo da pilastra! O jogo é doido, tá ligado, moleque? E o que a gente vai fazer? A gente, primeiro de tudo, vamos fazer o que? Vamos trocar essa roupa, né, mano? Essa roupa aqui tá mais pra doido Então vamos fazer o que? A gente vai naquela roupa daquela coletividade Vamos dar cueca da chave de fenda? Não, meu parceiro, não Vamos, calma aí Deu a bigona! Eu quero esse, meu parceiro! Esse aqui é da ostentação! Esse aqui é da... Tem óculos? Não, para tudo Óculos da ostentação! Beleza, meu parceiro! Vamos, óculos da ostentação! Tem a bota? Nossa senhora! Eu quero essa aqui! Não, quero essa aqui! Vamos então! Vamos com a roupa... Esse aqui é da ostentação? O óculos da ostentação Tá ligado, meu parceiro? A bota da ostentação? E a bermuda? A bermuda sempre pegou A saia da chena! Porque a saia da chena o bagulho é louco Tá certo! Esse aqui vai ser meu cara Meu Deus do céu! Que cara apetuante! Olha o tanto de arma que eu joguei no chão! Eu tô logo com esse capacete... Esse capacete peludo, meu amigo! Na moral, esse capacete é da pilastra! Vamos que eu tô com esse bagulho de espiga de miro também! Vamos pra cima! Vamos pra cima! É pra cá? Não, aqui é o banheiro, né, meu doggan? Salvar jogo? Eu não quero salvar o jogo! Dane-se! Eu quero mijar! Tem como mijar? Não tem! Então vamos embora! Pra onde quer que eu tenho que ir? É pra cá, meu parceiro! É pra cá que eu tenho que ir! Então vamos! Vamos nessa preula! Olha só o tanto de zumbi, meu parceiro! Vamos limpar a cidade, sabe do quê? Na cabeçada! Esse bagulho aqui, vamos na cabeçada! Vamos! Olha o tanto de zumbi! Vem, molecada! Pode vir! Pode vir! Não, calma aí, calma aí! Vem, não, calma! Sai, sai, sai! Vamos na cabeçada! Toma, moleque! Vamos limpar essa cidade peluda! Vamos limpar! Vamos limpar essa cidade todinha! Vamos! Cabeçada, moleque! Vamos! Sai correndo, sai correndo que deu merda! Sai correndo que deu merda! Que ajustou mais! Ajustou mais! Pega! Boa, moleque! Sai! Sai cortando! Nossa senhora! Que pelo, meu amigo! Sai cortando tudo! Sai cortando tudo! Meu Deus do céu! Olha o tanto de zumbi! Agora sai na marretada! Dá marretada! Toma! Meu Deus do céu! Que marretada peluda! Calma, moleque! Nossa, que que é isso? Mesa de estudar! Dane, você não quer... Sobe, sobe! Sobe nesse apurco, eu não quero estudar, não! Meu Deus do céu! Olha o tanto de zumbi, meu parceiro! Olha o tanto de zumbi! Olha o tanto de zumbi! Mas como nós é doido, o que a gente vai fazer? Nós vai procurar um trator, tá ligado, meu parceiro? Pulando um morrão! Pulando um morrão! Nossa! Nossa! Calma! Nossa! Estompa! Estompa tudo isso assim! Puta que pariu! Você vai pegar sua mãe! Porque o bagulho aqui é louco! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Calma, corre, corre! Nossa! Corre, moleque! Corre na cabeçada! Bebe essa cerveja peluda, moleque! Coloca esse capacete! E vamos correr, moleque! Nossa senhora! Tem uma moto aqui! Tem uma moto! Vamos, moleque! Monta nessa moto! Monta, monta na MR1! Monta! E vamos atropelar todo mundo nessa preula! É, bom que a moto anda 100 por hora, tá ligado? Nem é 100 por hora, tá ligado? Dane-se! Dane-se que a gente vai matar geral! Bora, moleque! Bora nessa preula! Agora vai! Agora vai nessa preula! Vamos matar geral! Vamos limpar essa cidade! Vamos limpar essa cidade! O bom é que essa bosta dessa moto do caramba não anda 100 por hora, tá ligado? Essa moto é uma beia! É uma beia, tá ligado? É uma beia! Dane-se! Vamos matar todo mundo nessa preula! E agora o bagulho vai dar certo! Vamos! Vem! Vem! Ó! É ali que eu tenho que ir! Vamos na cabeçada! Calma, eu tenho vida! Tenho vida! Cabeçada! Toma! Cabeçada! Vem! 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 Vem cabeçada! Toma! Cabeçada! Cabeçada! Cabeçada, moleque! Dá cabeçada nessa preula! Nossa senhora! Que pelo! Eu tenho um cara que tá aqui chegando a jogar bola! Ó o outro, tá querendo me agarrar! Sabe o que você vai agarrar? Você vai agarrar quem? Sabe? Toma! Nossa! Ele... Ele dá chifrada! Ele dá chifrada! Toma! Chifrada! 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 Calma! Vamos na coletividade! Eu preciso do quê? De comida! Eu preciso de comida, então a gente vai procurar comida! Eu quero comida! Que que é isso? Café! Bebe café! Boa, moleque! Tá recuperando! Tá recuperando! Tá recuperando! Tá recuperando! Pega mais! Eu preciso de mais coisa! Ali! Mais café! Mais café! Bebe café! Chocolate bombom! Mão! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Boa, moleque! Recuperei tudo! Pra que você quer pegar essa cadeira peluda? Solta! Solta essa cadeira, meu banheiro! Solta esse whisky! Agora vai, moleque! Agora o bagulho vai! Agora vamos sair o quê? Marrestando é todo mundo! Toma! Toma, seu câncer! Vamos pegar o quê? Vamos pegar um trator! Eu quero um trator nessa freula! Vamos, vamos que eu vou macetar é todo mundo! Toma! Toma, seu câncer! Vamos que aqui é o bagulho rock da pesada! Aqui o bagulho é doido! Toma! Toma, macetada! Vamos! Calma, meu amigo! Calma que eu vou pegar o trator! Calma que eu vou pegar... Eu vou sair um chano! Eita, preula! Vamos, moleque! Toma, seu câncer! Toma, seu vagabundo! Toma! Vamos matar é tudo que eu der zumbi aqui nessa freula! Vamos limpar essa cidade! Vamos limpar! Vamos! Toma! Nossa senhora! É eu! É eu! Eu tô apertando o quê? É eu! Eu tô apertando o quê? Calma! Roda, Donkey Game! Dá um giro 360 aí, matando todo mundo! Toma! Toma, seu câncer! Nossa senhora! Meu machado evaporou! Meu machado evaporou! Calma! Toma! Nossa senhora! Essa arma é mais afiada do que tu! Nossa senhora! Ó os bombeiros! Mota! Mata os bombeiros! Toma! Toma! Nossa senhora! Calma! Calma! Que que é isso? Que que isso faz? Olha o tanto de zumbi! Olha o tanto de... Toma! Nossa senhora! Esse zumbi é peludo! Esse zumbi é o Nemez! É o Nemez! Calma, moleque! Vamos sair correndo daqui que deu merda! Eu tenho que arrumar comida! Que historinha de robô, meu amigo! Que que é isso? Jaqueta de sapó? Deu a preula! Eu sou o super-herói! Eu sou o super-herói agora! Eu sou o super-herói, meu amigo! Vamos, moleque! Agora eu sou o super-herói nessa preula! Agora eu vou matar geral! Eu vou matar geral! Eu vou pegar um carro! Sai da rua, moleque! Sai da rua que aqui é o super-herói do ontem! Agora o bagulho aqui é bagulho bom! Super-herói! Olha só! Olha só o teu diante aqui, moleque! Toma! Strike! Strike! Aqui o bagulho é louco! Aqui o bagulho é louco e a gente vai limpar essa cidade! A gente vai limpar a cidade! Vai! É uma Ferrari ali? É uma Ferrari? É uma Ferrari, moleque! Será que tem como pegar essa Ferrari? Espera que a gente vai ver agora! A gente vai ver agora! Sai correndo! Sai correndo! Não tem como pegar ela! Tem como! Sai! 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 Sai que eu vou pegar a Ferrari! Eu vou pegar a Ferrari! Entra na Ferrari! Deu a Ferrari! Deu a Ferrari peluda! Calma, moleque! Nossa senhora! Olha a Ferrari! Eu tô pegando a Ferrari! Agora sim, moleque! Não, agora eu vou voar! Nossa! Eu macetei geral! Eu macetei! Nossa, calma que a Ferrari é peluda! A Ferrari é da pila! Não tem nem como controlar, tá ligado, meu parceiro? Não tem nem como controlar! Eu quero pegar sabe o que? A marginal! A marginal Tietê! Onde que fica a marginal, meu parceiro? A marginal tá pra cá! Eu acho que tá pra cá! Sai atropelando todo mundo nessa Ferrari! E dane-se! Deu a bigorna! Pega a vermelha, moleque! Pega a vermelha que agora nós estamos tentando! Nós estamos tentando! Vamos! Mas por outro lado! Boa, moleque! Vamos que agora nós estamos tentando! O que nós estamos pensando agora do quê? De vida! De vida! Então nós vamos achar vida! Toma! Mata geral aqui! Mata geral! Mata! Só a gente... Esse cara é perigoso! Eita, filha! Voltei! Oh, o trator! Eu achei o trator! Eu achei o trator! Calma, moleque! Vamos no trator! Vamos! Vamos no trator! Dane-se a Ferrari! Dane-se a ostentação! Dane-se a ostentação que agora o bagulho é doido! Que agora vai matar no trator! Toma! Vamos! 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 Vamos matar atropelado! Vamos matar atropelado! Vamos matar atropelado, meu parceiro! Vamos matar atropelado! Todo mundo! Nessa perula bigorna! Deu, cara aí! Eu tenho um cabide! Tá ligado? Eu sou... É, o legal é que não mata bosta nenhuma! Mas dane-se! Vamos! Vamos matar geral! Vamos! Deu! Uma rusca! Uma rusca! Come a rusca! Come a rusca! Come a rusca! Come a rusca! Sai! Morri nessa petulância!